Música E aí galera, aqui é o Nogueira com mais um vídeo aqui pro canal e hoje galera a gente vai fazer mais uma análise ok? Hoje a gente vai falar sobre a Wandão ok? Lembrando que ela está no seu nível máximo sem absolutamente nada instalado nela ok? Então sem mais delongas vamos aqui para as estatísticas da mesma O ataque de parede dela é de 150.0 O ataque de salto 180.0 E o ataque giratório que é sempre o mais forte ela tem 200.0 A chance crítica dela é de 24.0% O custo de canalização dela é 5 por segundo né? 5 de energia por segundo O dano de canalização dela é de 1.5 vezes o porcento O multiplicador de criticals dela é de 2.2 vezes o porcento Os status dela é de 4.0% Velocidade de ataque é de 0.833 Bem específico né? O impacto dela é de 22.5 Perfuração de 4.5 E corte de 93.0 Essa daqui eu já vou dizendo que é uma arma que é o tipo de arma que eu gosto bastante É uma arma muito rápida, muito bacana Principalmente as posturas que tem disponíveis para ela são bem interessantes de ser utilizadas também Então sem mais delongas vamos aqui começar com o nosso pilar né? Nível 15 de boinha Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela Começando com os pontos negativos ok? O que eu posso dizer de negativo dessa arma Ela até que é bem rápida como vocês podem ver Nossa, mas eu fatiei o cara Igual manteiga de verdade aqui Ela é bem rápida Mas Ela tem um problema Que ela não é tão consecutiva assim Por exemplo São 3 ou 4 Golpes diretos E ela dá tipo uma pausa Olha Eu vou fazer aqui Tipo 1, 2 E parou 1, 2, 3 Parou 1, 2, 3 Parou E se parou Essa pausa que ela dá Pode ser um problema assim Dependendo do nível do modo Ok? Então tomei cuidado com isso A canalização dela também Tem armas brancas Que pedem menos de canalização E alguns mods aí Que ajudam também Na canalização E multiplicam O dano Quanto mais você estiver Deferindo o dano no inimigo Você vai multiplicando E cada vez mais Graduativamente Consegue aí Um dano de corte maior Um dano de impacto maior Aperturação Enfim Dentre outras coisas Ok? De ponto negativo Sinceramente Não vejo mais nada De negativo nela Vamos ver se a gente tem Algum inimigo escondido Por aqui Sempre tem um infeliz Ó Tá vendo? Sempre tem um 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 infeliz Nossa Não morreu Sempre tem um infeliz É Escondido Beleza? Acabou os inimigos aqui Ponto negativo Não teve muita coisa De fato Então vamos subir aqui E vamos falar Dos pontos positivos Vou subir pra 25 E vamos ver O que a gente consegue Agora eu vou tá fazendo Canalizando Ok? Então vou encher aqui Minha energia E vou Deferir os golpes Agora De toda forma Canalizando com a nossa energia Ok? A gente consegue aí Ó Em duas porradas Três porradas Já foi aí A metade da vida do cara Lembrando sempre É uma arma rápida Então Isso é um ponto Pelo menos pra mim Na minha opinião É um ponto positivo Pra caramba Certo? Ela tem esse pequeno problema De De acabar dando uma pausa Ou outra Sim Ela tem Mas É uma arma leve Armas leves Combinam com qualquer tipo De set Que você colocar Dependente do seu frame Independente do que for Você consegue Tranquilamente Tipo Extremamente tranquilo É Colocar aí Em qualquer combinação O que pode diferir De uma arma rápida Pra outra De um estilo Ou outra Pode ser estética Né? Ah sei lá Eu gosto mais É Da Da Típido Que também é bem rápida Que é um estilo diferente Sim Isso pode É De toda forma Influenciar Entre você usar ela Ou a Típida Mas Isso varia também No dano Que você consegue Na Na build Que você consegue Se ela tem um dano elemental Específico Se ela tem Né? Um dano de corte Ou de impacto Específico Que dá pra você Reaproveitar Aumentar Né? Multiplicar Isso que já pertence a ela É Com Alguma build Específica O que pode Também Né? Porque as vezes Vale a pena Você implantar Né? Um Um dano Específico Aí Com Um mod Que possa Adicionar Um dano Virar Um dano Explosão É Mesmo Armas Brancas Isso também É possível Mas Tá aí É É Extremamente Rápida É É O estilo De arma Que eu gosto Tem bastante tempo Que eu não Utilizo Ela Mas Sempre que eu Estou passando Por ali E eu vejo Ela Aguandão É sempre uma arma É Muito bem-vinda No meu set Quando eu estou fazendo Qualquer tipo de missão Ok? É Acabaram os inimigos Então Vamos subir aqui Uma coisa também Que eu queria Falar Ó Sabe aquelas armas Japonesas Né? Os japoneses Geralmente É Fazem Apresentações E coisas do gênero Com Armas Muito parecidas Muito parecidas Com essa Tem até Uma fitinha Vermelha Aqui Que creio eu Que seja Uma recordação Né? Uma Como é que eu posso dizer? Uma citação Sei lá Alguma coisa Relacionada aí A cultura oriental Porque realmente Parece bastante Se você procurar No youtube Apresentações De orientais Com armas Brancas Você com certeza Vai ver uma arma Bem parecida Uma arma branca Bem parecida Com a nossa guandão Ok? Eu vou estar colocando Aqui no nível 50 E vamos aqui Ao nosso último tópico Que é Aonde eu posso levar Essa arma Ok? Então Vamos falar Vamos ver Cara Como eu disse Eu não levaria Ó Ainda tem Eu não levaria Essa arma aqui Talvez Para uma defesa Porque assim Eu não costumo Utilizar muito A arma branca A não ser Quando A munição Acaba Ou Eu goste Muito da arma E sei lá Eu quero dar um dano Pesado Dos inimigos Que estão por ali Eu não quero gastar Minha energia Eu quero que seja Bonito a morte Dos inimigos Que estão próximos a mim Então eu vou E utilizo a minha arma Branca Ok? Mas Independente De qualquer coisa Não há restrições Pelo menos Na minha opinião Não há restrições Alguma Para armas Brancas Em set Como eu disse A nossa Guandão Aqui Pode cair muito bem Cai como uma luva Em qualquer set Que a gente montar Mas Eu não iria Para defesas Com ela Porque Você precisa Estar mais focado Você precisa De fato De ferir Muitos Muitos golpes E essa pausa Mesmo que seja Sei lá Por segundos Isso me incomoda Um pouco Tem muitas armas Mas que além Além de serem Mais rápidas Do que ela Também Não possuem Essa pausa Essa coisa De Sei lá Essa pausa Que vocês estão Obviamente Estão conseguindo ver Realmente A gente está Com um pouquinho De problema Acabou Minha energia Então É bem complicado A gente conseguir Deixa eu voltar Aqui E pegar um pouquinho Mais de energia Para a gente Matar esses caras Tudo por aqui Ok Eu não vejo Problema algum Em levá-la Para qualquer Missão Mas eu Particularmente Não levaria Para uma defesa Como eu estava Dizendo Antes Ela não possui Dano elemental Ela não possui Nenhum dano Específico Ela não tem Nenhuma Peculiaridade Específica Sei lá Um dano Tocina Um dano Elétrico Ou coisas do gênero Então Talvez Dependendo Por exemplo Você conhece O inimigo Da fase Onde você está indo Sabe que o ponto dele É um O ponto fraco dele É a eletricidade Monta uma build Específica Para ela Assim como você pode Fazer com qualquer Outra arma Mas tratando-se Dessa arma Com as peculiaridades Que ela tem Talvez seja interessante Uma build Focada Em todos os elementos Para você ver Qual se enquadra Melhor E o tanto Que você consegue De fato Tirar de proveito Dessa arma Ok Acabou mais uma vez A nossa energia Ela também Bebe bastante energia O que é um ponto Não negativo Mas Eu sei que tem armas Que Com mods Ou até mesmo Sem Consegue aí Beber muito menos energia E diferir Bem mais Ataques De uma vez Ou sequenciais Ok Eu acho Eu acho que Isso é tudo Acho que Tá bom Eu não Não vou demorar Muito Eu vou matar Esse cara aqui Daí a gente Sobe e encerra O pedido Ok Bom Que boa Ó E ainda tem isso Né Dependendo do que você Tá fazendo Enquanto você Tá diferindo Um golpe aqui Ó Tá vendo Tem Tem Vagabundo Te atirando E não tem como Você pausar Ó Não tem como Você pausar Ó Tentando andar E ele ainda Tá dando Ó Vou apertar O E Uma vez E vou tentar Andar Sei lá Pro lado Ó E tá você ali Ó E tá Ó E tá você ali Isso pode também Ser alguma coisa Negativa Mas Isso daí De fato Você Se acostumando Com a arma Você consegue De boa Aí Se enquadrar E fazer qualquer tipo De missão regular Ou Sei lá Qualquer coisa Que aparecer Pra você Tranquilamente Ok Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Aqui embaixo Se não for inscrito No canal Inscreva-se Para não perder Nenhum vídeo novo Não é uma atualização Tem bastante coisa bacana Aqui Então pode ficar à vontade A casa de vocês Galera Essa daqui É a nossa guandão Até a próxima Valeu